Diretor de base de Estes and Rights, Cázar, José Luís Oliveira Ratoldi Hiragni e Anik Narfati Farol, sábado-semanani. José Luís Oliveira explica a reba número surto COVID-19 no meio ambiente em Timor-Leste, e a parte aceita que o governo externe está em estado de emergência, mas bem o governo tem que dar a atenção máxima para a condição da população siraniana, mas que exige o governo tem que for prioridade em formação no meio da loja para o público, na assistência social para a população Lilio Emakbid, laik siraniana. Em uma barra que se enfrenta problemas, e a vida mora, então siraniana e rendimento, e siraniana e saúdiana. Quando saúdiana, não saúdiana, não é o ralo Ita, não é o ralo Ita, não é o ralo Ita mora, mas o ralo Ita mora. Então, a maneira de enfrentar, é o ralo Ita prevene o seu livro, Ita selo que vale, Ita, Ita, Asa Ita, Asa Ita, Nivel, imunidade o seu laran, Atu, Atu enfrenta virus, Agora, atu asa imunidade o seu laran, É, tem que, povo tem que saúdiana, povo tem que saúdiana, povo tem que, láham lá, povo tem que, Iha, Saúdiana, Sada, Alimento, Beke, Povo, Labele, Estresse, Não é importante, Estresse, Halo Ita, Resistência, Estresse, Estamos, Tadaruma, Quando o governo, Impõe regras, Há pressão, Há pressão, Há, Povo, Estresse, Agora, Regulamento, Dian, Decreto do governo, Dian, Governo, Implementa a lei, Tum, Há, Há, Promoção, Há, Diligencia, Promoção, Há, 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 Bé, Cera, Mússu, Consciência, Há, Cumpir regras, Né, Lá, Os, Mai, Há, 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 Bando, Dit, Há, Há, Ema, Estresse, Há, Estresse, Há, Sá, Vulnerável, Tevez, Há, 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 tem impacto em um estado de emergência, por exemplo, se tem rendimento de turma, se tem que ter para ser trabalhador, etc. Isso não é o pacote de economia, mas isso é o pacote social, mas o pacote social não é que o povo se deve morrer a nível de ciência, e se deve morrer para uma pessoa que não tem um dólar e as atividades, mas isso não é que tem a prioridade, mas depois eles vão sermos morados, mas eles vão ser concentrados com a Covid, mas isso acontece na realidade, as pessoas que não são pesadas, as pessoas que não são o pacote, eles vão morrer na história, eles vão morrer na história, mas eles vão morrer na história, Mas o que acontece? Porque eu não sei. Eu não sei. Eu não sei. Não sei. Então, eu tenho que... Eu tenho que... Eu tenho que... Agora, se eu não quiser saber a atenção para o nível social, a economia, a nível social, eu falo que é uma boleração, uma deficiência, uma fãluta, uma... Além de a diretora Azarne Russo, a liderança será a tua unidade que salva o povo. A situação da pandemia de covid-19, a convida a Mabaraknyan e o mundo.